Fala galera! A quinta-feira chegou aqui no Treinando em Casa com Casa, nessa semana em que fizemos exercícios de deslocamento. Nessa quinta-feira nós vamos alongar e fazer o corpo desacelerar e voltar à calma. Selecionei três exercícios e eu espero que você divirta-se aí, Treinando em Casa com Casa. Oferecimento Consultório Dr. Aline Nassif. O seu sorriso em boas mãos. Para o nosso primeiro exercício, vamos apoiar as mãos do cotovelo e vamos rotacionar para a esquerda. Volte ao centro, rotaçoe também para a direita. Pode fazer esse movimento por dez repetições de cada lado. Para o nosso segundo exercício, com as pernas abertas, vamos simular um toque da mão oposta na ponta do pé oposto, sempre mantendo os joelhos estendidos. E para o nosso terceiro e último exercício, vamos alongar lá em cima, como se quiséssemos tocar lá no céu, jogando o braço direito e braço esquerdo de forma alternada agora, por dez repetições de cada lado, fechando assim nossos três exercícios do dia. Demonta-se o bή henema, ставando assim nosúd applications. E o número realista está corretando sempre de forma alterada agora, em cima de Zimbabon se vira aืoder. E o número realista está corretando,